No último vídeo, nós vimos que os sistemas de síntese de campo tentam recriar o comportamento do campo sonoro em um outro espaço ou outro ambiente. Mas no fim das contas, esse campo sonoro será mostrado em apenas dois pontos do espaço, justamente nos pontos onde se encontram as nossas orelhas. Para recriar toda a percepção espacial, bastaria então reproduzir fielmente o campo sonoro somente nessas duas posições. É justamente isso que faz a reprodução binaural. A ideia básica da tecnologia binaural é muito simples. Já vimos que toda informação espacial do som é extraída das pistas mono e biauriculares. Ou seja, se eu gravar o som que chega às minhas orelhas por meio de dois microfones, eu posso posteriormente reproduzir este áudio por meio de fones de ouvido, reproduzindo cada canal independentemente em cada orelha, e assim recriar todas as pistas espaciais com alta fidelidade. Dessa forma, eu terei todas as pistas binaurais presentes para a percepção espacial do som. E como que eu poderia fazer uma gravação binaural? Bom, por exemplo, colocando um microfone na entrada de cada uma das minhas orelhas. Pesquisas mostram que o melhor local para colocar o microfone é em um suporte que bloqueie a entrada do canal auditivo, como estou mostrando aqui nessa foto. Mas nem sempre é viável usar uma pessoa para realizar a gravação. Tampouco é confortável ter um microfone em sua orelha. Por essa e outras razões, é que foram desenvolvidos manequins que contam com microfones na posição das orelhas para realizar gravações binaurais. No exato momento, eu estou gravando esse vídeo com um manequim. Vocês podem perceber que se eu chegar mais perto daqui, da sua orelha esquerda, vocês vão escutar o meu som. Eu também posso chegar mais perto da sua orelha direita, até tocá-la, se for o caso. O uso de um manequim ou mesmo a gravação com a cabeça de outra pessoa irá requerer uma etapa de equalização do som para tentar corrigir principalmente as diferenças mona auriculares. Esse processamento também poderá ser usado para equalizar a resposta dos fones de ouvido usados. É importante ressaltar que as pistas espaciais são dependentes da geometria da cabeça de cada pessoa, ou seja, são individuais. E fazer a gravação com um manequim ou a cabeça de outra pessoa pode resultar em distorções da percepção espacial. Aqui a gente pode observar a HRTF medida em 40 indivíduos distintos. Notem como ela passa a ter grande variação conforme subimos com a frequência. No entanto, existe uma tendência geral que se mantém para todos estes indivíduos e depende da direção de chegada do som. Caso não seja possível ou desejável reproduzir o som binaural por fones de ouvido, é também possível reproduzi-lo por alto-falantes. O problema aqui é que o som da orelha esquerda que eu reproduzo com o falante da esquerda vai chegar tanto na minha orelha esquerda quanto na minha orelha direita. Nesse caso, como veremos nesse vídeo, será necessária uma nova etapa de processamento do sinal binaural. Vamos ver o que acontece quando eu reproduzo um sinal binaural por alto-falantes. Quando eu toco o sinal da esquerda com o alto-falante da esquerda, ele vai chegar tanto na minha orelha esquerda quanto na minha orelha direita. Ou seja, eu tenho diafonia. Uma possibilidade seria eu reproduzir agora o mesmo som saindo do alto-falante da direita com um certo atraso e com inversão de fase. De forma que ao chegar na orelha direita, o som vindo do alto-falante da esquerda com o som vindo do alto-falante da direita irão se cancelar. Mas claro, o som que chega do falante da direita na orelha direita também irá se propagar até a orelha esquerda. Então eu tenho aqui um novo artefato que eu gostaria de cancelar. Então eu gero agora o mesmo som com maior atraso no falante da esquerda e com inversão de fase de forma que eu cancele esse som, esse artefato presente na orelha esquerda. Mas de novo, eu vou gerar esse efeito na orelha direita. Notem, por no entanto, que esse artefato está com amplitude cada vez menor. E após algumas repetições desse processo, em geral, depois de sete vezes, eu já posso ignorar o efeito desse artefato. Ele já vai ser mascarado e eu posso, portanto, parar a minha iteração. Essa é uma maneira de criar os filtros de cancelamento de diafonia, ou cross-talk cancellation filters, no inglês. Existem, no entanto, pesquisas mais recentes com métodos mais avançados para a geração desses filtros. Bom, de volta à geração do sinal binaural. Pode ser que eu não queira fazer uma gravação binaural, mas sim espacializar um som gravado de outra forma ou sintetizar uma cena virtual. Nesse caso, posso usar um sinal gravado com um arranjo de microfones ou um banco de sons monofônicos associados a um algoritmo de simulação. A gravação com o manequim é estática e não individualizável. Se eu usar um arranjo de microfones para gravar o campo sonoro, eu posso, posteriormente, converter essa cena sonora em um áudio binaural, onde eu posso incluir HRTFs individuais e a rotação da cena, ou da cabeça, como vamos ver nesse pequeno exemplo do meu colega Jens Arends da Chalmers University, na Suécia. E aí, o que vocês acharam? Legal, né? Por fim, se eu não quero gravar uma cena, mas sim sintetizar um ambiente virtual, então eu preciso da descrição tanto do ambiente quanto do ouvinte. A descrição do ambiente é usada para calcular o tempo e a direção de chegada do som direto e das suas reflexões. Essa informação é, então, combinada com um banco de dados de HRTFs, idealmente individualizadas, para, então, gerar os sinais binaurais. O cálculo do tempo e da direção de chegada do som são extraídos de algoritmos como o algoritmo de traçados de raios, que calculam a propagação sonora e como cada uma dessas ondas é refletida pelas superfícies limítrofes de uma sala, como exemplificado aqui nessa figura. Esse som sintetizado pode, então, ser reproduzido com fones de ouvidos, como usualmente vemos hoje nos head-mounted displays. O importante é que esses dispositivos têm um sistema de rastreio que fornece a posição e direção da cabeça em todo momento e permite a atualização do sistema com relação ao movimento dos usuários. Mas em situações onde eu não posso ou não quero usar fones de ouvido, como em ambientes de alta imersão, onde os fones de ouvidos podem incomodar ou atrapalhar a sensação de imersão, a gente pode usar os alto-falantes com a técnica de cancelamento de diafonia que já vimos anteriormente. Sempre usando sistemas de rastreio para garantir que a posição e o movimento do usuário estão sendo compensados. Esses sistemas de reprodução binaural que levam em conta a posição e o movimento da cabeça são conhecidos por sistemas binaurais dinâmicos e têm encontrado cada vez mais uso principalmente nesta área de realidade virtual. Com isso eu termino essa aula com essa breve introdução ao mundo do som espacial. Eu convido todos a virem conhecer o nosso laboratório onde vocês vão poder experimentar e de fato ouvir todas essas possibilidades do som espacial. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!